Música Mas eu queria só aqui, gente, me compactuar aqui com o Neto, Carlinhos, né? Porque eu fico imaginando, acho que se vocês já leram Machado de Assis, ou seja, a gente sabe que Machado de Assis, a gente precisa de um dicionário para estar perto deles, né? Porque o livro todinho é assim, você em cada página tem umas três palavras que você pega e não entende. Então todos os livros deles são clássicos e você precisa ter um dicionário perto. Mas ele disse o seguinte, o maior pecado é depois do pecado a sua publicação, rapaz. Então, Neto, a maior calúnia é depois da calúnia, é o que ela publicar ainda. A maior fofoca é depois da fofoca a gente publicar. É você cometer crime contra a honra, rapaz. Contra a honra. Que o Neto sabe muito bem, que é o artigo 118, 119 e 120 do Código Penal. Esses três artigos são os crimes contra a honra, que é a dignidade mais humana. Então o que fizeram com você, Neto, foi brincadeira, pode ser feito com qualquer um nosso, rapaz. Você publica, você publica, mas não é inverdade. Você mexe com a vida da pessoa. Eu estive no Neto, a mãe estava triste, as irmãs estavam triste. Você mexe com a família, rapaz. Você mexe com os amigos. Podia ser comigo, com a América, mas com qualquer um. Eu acho que o crime contra a honra é o pior crime que possa mais ter. Porque você denigra a imagem mais alheia. É só a gente pegar, gente. É o 118, 119 e o 120. O Código Penal está lá. Aí você cometer crime contra esses três artigos, é triste. Porque envolve a gente, sabe? Então, Neto, eu sei que você não é. Eu sei também que você vai voltar, que você tem um trabalho decente. Você merece vir.